Neste sábado, esses pequenos não são fáceis. Fácil. Ana Paula Valadão fica frente a frente com essas ferinhas. Um festival de risadas. Você vai ter que fazer graça aqui pra ganhar dois mil reais. Quem vai ganhar no improviso? E pra colocar a galera pra dançar, Gabriel Valim. Programa Raul Gil, neste sábado, duas e quinze da tarde, no SBT. Amém.